Olá, muito boa noite a todos, para mais uma live de aquecimento, a live de aquecimento de número 3. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Anderson e eu sou estrategista em privacidade online e cibersegurança pessoal. E hoje eu vou trazer aqui, digamos que um conteúdo um pouco diferente nessa live de aquecimento, que inclusive, para você que não sabe, essa é a live de aquecimento para o evento chamado Jornada de Cibersegurança Pessoal. Essa aqui, que tem um link aqui embaixo, e se você quiser participar deste evento, é o evento onde você vai descobrir as estratégias que pessoas comuns estão utilizando para proteger seus dados e navegar de forma segura na internet. E para você participar deste evento, que será exclusivo e não ficará gravado, para você ter acesso à estratégia que eu e meus alunos utilizamos para proteger nossos dados, inclusive este aluno, que você verá aqui, que você ouvirá a história dele, que é de arrepiar os cabelos. Se você quiser ter acesso a este conteúdo, basta você digitar aqui o seu e-mail e se inscrever, que aí, ó, nos dias 29, 31 e 2 de fevereiro, você vai ter acesso a estes conteúdos aqui exclusivos, que de novo, não ficarão disponíveis aqui no YouTube, não ficarão gravados. Na aula 1, erros comuns ao navegar de forma convencional na internet. Quais são os erros que você está cometendo aí? Uma vez que você continua cometendo estes erros, você estará contando com a sorte, assim como este aluno de hoje, e você verá no que deu, né? Contar com a sorte. Sabendo dos erros que você está cometendo, já é um baita avanço. Só que você vai aprender a forma correta de proteger seus dados na quarta-feira. Aqui foi na segunda, dia 29, quarta-feira, forma correta de proteger seus dados na internet. E, por fim, no dia 2, na sexta-feira, o mapa, o mapa definitivo, para você conquistar a sua cibersegurança pessoal ou a sua segurança digital. Então, basta se inscrever, você vai ter acesso a um formulário para eu saber mais sobre você, para direcionar melhor o evento, dimensionar melhor o evento para você. E também vai ter o link para você participar da comunidade exclusiva deste evento. E lá você poderá interagir com outras pessoas que estão na mesma jornada que a sua, com outros colegas que também estarão participando aí, que já estão lá, já tem gente lá. E você poderá, enfim, compartilhar experiências, trocar ali experiências dentro dessa comunidade durante este evento, ok? Bom, e essa estratégia, eu compartilho, essa estratégia exclusiva, eu compartilho dentro do meu treinamento o sobrevivencialismo digital. E eu estou sempre coletando, recebendo feedbacks dos alunos, assim que a gente termina o programa. E eu sempre busco entender a história. Por que ele chegou até ali? Porque ninguém levanta da cama e diz, caramba, deixa eu aprender sobre cibersegurança. Deixa eu aprender sobre segurança digital. Não. Geralmente tem algum impulso ali. E no caso dele, um baita de um impulso. Na verdade, você vai descobrir que ele só tomou essa decisão depois de chegar quase o fundo do poço. E eu não quero que ninguém aqui, nenhum de vocês, cheguem a esse ponto para descobrir a importância de se proteger no meio digital, de proteger seus dados e navegar de forma segura na internet. Mas antes de eu colocar aqui a conversa que a gente teve, tive alguns problemas. E eu não consegui coletar o início da nossa conversa. Mas ainda assim, mesmo com o som mutado, mesmo com o OBS não tendo capturado o áudio dele, eu ainda consegui recuperar esse áudio. Eu consegui um pequeno milagre do audiovisual. Consegui ressuscitar esse áudio dele. E aí, eu consegui recuperar cerca de 75% a 80% de toda a parte em que o OBS não captou. Eu peço que você coloque um fone de ouvido se estiver muito baixo, porque realmente foi difícil eu conseguir ressuscitar esse áudio dele aí. Se estiver muito baixo, peço que você coloque um fone no ouvido e aumente o volume. Até ali o minuto 10, o áudio dele vai estar um pouco baixo, mas qual o contexto? Ele perdeu 12 mil reais em um cyberataque, em um ataque cibernético, um golpe online. E aí, ele conta o que aconteceu. Ele teria algumas opções. Uma delas era entrar em depressão, devido à perda que ele teve. Ele estava desempregado. É um dinheiro que ele tinha guardado. E ele perdeu tudo. Neste golpe. Ele vai contar. E, assim, depois ele foi confirmando ao longo da nossa conversa. E aí você vai descobrir como que ele fez. Inclusive, ele vai contar como é que aconteceu, como é que ele chegou no CyberDeath. Como é que foi, como é que era antes dele não ter sido vítima. Porque quando você não é vítima, você não é alvo de cybercriminoso, você acha que nunca vai acontecer com você. E é o que ele pensava. Ele acreditava. Ele olhava os vídeos aqui do CyberDeath e acreditava que aquilo nunca ia acontecer com ele. Mas aí aconteceu, né? E aí ele vai contar como é que foi a trajetória dele. Eu vou deixar agora. Olá, muito boa noite a todos que estão aqui, ao vivo, para mais uma live de aquecimento para a jornada de cibersegurança pessoal. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Anderson. Eu sou estrategista em privacidade online, cibersegurança pessoal. E hoje o conteúdo é um pouco diferente. Hoje, na verdade, é um episódio do CyberTalk, que é uma conversa com alunos do meu treinamento, o SVD. E hoje eu estou com o Matheus. E aí, Matheus? Seja muito bem-vindo a essa conversa aqui. Estava do Bahia, cara? Jurava que você estava em São Paulo. Eu conheci o SVD através do canal no YouTube, que é o CyberDeath. Eu sempre passava o olho assim, né, no análise dos fins e tudo mais. E eu ficava pensando assim, poxa, vou assistir isso daqui. Aí eu pensei e tal. Mas nunca dava uma continuidade, sabe? Sempre assistir a um ponto assim, específico, mas não em sequência. Até que me fez correr mesmo atrás do SVD. Foi depois que eu tive um certo tremendo, né? Na minha vida. Caramba, sério, cara? Há um programa que você baixou? Há um programa malicioso? Ou foi algum golpe direcionado de algum cyber-ataque? Se você não puder dar detalhe, estou tudo bem. Mas até mesmo ajudar quem está assistindo, abrir os olhos de quem está assistindo, para não cair também nesse golpe, né? Se puder. Se não puder também, está tranquilo. O golpe é assim. Esse site, fazer um cadastro. Tinha doido que quiser criar, tinha autenticação. Você enviava a sua identidade. No último, parecia ser bem confiável. Até que, quando eu tentava fazer uma argumentação de lá dentro, eu tinha que fazer um outro procedimento. E aí eu não tinha mais controle da minha conta. E aí eu perdi o controle. Caramba. Bravo. Aí, digamos que você começou a assistir esse conteúdo, o conteúdo do CyberDef no YouTube, antes disso acontecer. É, não chegava a assistir todos os vídeos. Eu assistia, assim, alguns deles. Mas antes de acontecer? Depois que aconteceu, eu comecei a assistir mais. Não, não, não. Eu queria saber por que você não assistia tudo, antes disso acontecer. O que não te chamava a atenção naquele conteúdo? Eu estou curioso agora. Eu estava na fé e eu dizia assim, poxa, isso não vai acontecer comigo. Não vai acontecer comigo. Isso pode acontecer com outras pessoas. Mas eu não. Isso não vai acontecer comigo. E até que aconteceu. Caramba. Aí você passou a prestar mais atenção no que eu estava falando ali, né? Porque é diferente. Eu entendo. E aí eu vou colocar até a gente do lado aqui. É diferente quando eu falo para uma pessoa, olha, isso aqui é extremamente arriscado você não dar atenção para isso. Porque veja a sua volta. Vítimas em sua volta. Você pode ter oportunidade de aprender com elas. Aprender o que aconteceu com elas e se blindar. Mas aí na cabeça de quem não sofreu, ele não faz ideia do que a pessoa passou. Uma vez que ele não faz ideia do que a pessoa passou, Ele vai olhar ali, ah, a maioria vai fazer assim. Eu tenho essa plena consciência. E é um trabalhinho meu de formiguinha de anos. E por isso que isso aqui é um projeto de longo prazo. Então, uma vez que você viu o que aconteceu com você, Olha só que mudança de chave. Mas você não precisava, né? Você poderia ter mudado a sua mentalidade antes e já se precaver, né? Mas antes tarde, nunca e nunca. Você chegou aqui, né? Na SPD. Ninguém levanta. Ah, deixa eu aprender sobre cyber segurança. Tem que acontecer alguma coisa. Aí eu sempre pergunto quando eu entrevisto o aluno. O que foi que virou a chave? E você já de cara já falou o que virou a chave. Caramba, já entendi. E assim, que chave? Alguns precisam de acontecer do lado. Como foi o caso do Decapenha, um aluno que eu entrevistei. Ele falou que estava vendo um monte de gente sendo alvo de cybercriminosos. Ele é militar. Então ele trabalha com um monte de gente. E os caras começavam a falar. Caramba, eu sofri isso e isso. Sofri esse ataque. Esse aqui foi pro SMS. E aí, ele vendo um monte de gente. Opa, deixa eu começar a me preocupar com isso. Mas infelizmente, no seu caso, aconteceu contigo. E queria saber. E aí, a partir daí, como é que foi a sua trajetória, a sua jornada? Eu acreditava que não fosse acontecer. Eu acreditava que o Antibiris estivesse me protegendo. Só que o Antibiris não me protegeu nesse cara. Eu confiei muito no Antibiris. Pagava licença e tudo mais. Todo ano dava paga, todo mês. Mas aí, a virada mesmo que fez correr atrás da CBB foi. Isso aí que aconteceu comigo. Eu passei a levar mais a sério os conteúdos. Passei a me interessar mais pelo site do Antibiris. E buscava algum meio de me proteger. Eu assistia o YouTube e pensava. Poxa, eu preciso me proteger. Mas a oportunidade surgiu justamente quando surgiu a oferta do cliente. Aí eu pensei, poxa, agora é a hora que eu tenho. Peguei esse, não importa o valor que eu tenho. Porque os dados que eu tenho são muito mais importantes do que o próprio valor que eu tenho. O que te impediu de não fazer isso antes? Ou seja, antes disso acontecer, o que de verdade, qual foi o motivo? O que te parou de não ter agarrado essa oportunidade antes e, muito provavelmente, nunca ter sido vítima desse tipo de ataque? Só que ela conheceu esse curso de CyberDev primeiro que eu. E ela que estava me indicando. Se você fosse bater, vai lá, o curso é muito legal. Só que vai lá fazer. Eu senti, poxa, estou sem tempo aqui, apertado no trabalho, está dando pro e tal. E sempre eu ficava postegando. Ela me mostrava algumas ferramentas. Dizia, olha, implemente o NetQuad. Veja como é que você pode se proteger. Aí eu, ah, fiz aqui. Aí eu, não, ainda está errado. Você tem que fazer tal procedimento. Você tem que fazer o curso. Você tem que aprender melhor. É muita coisa. Eu falava assim, caramba, olha. O que é que eu faço? Aí eu pegava e assistia alguns vídeos. Vídeos que somente me interessavam. Tipo assim, navegadores. Me chamava a atenção também. Vídeos de antivírus. Ah, porque o antivírus não protege você e tal. E tinham coisas que eu assistia e eu não conseguia implementar porque eu não sabia qual passo eu tinha que seguir. Então eu me sentia muito perdido. E muitas das vezes eu assistia às aulas e tem cartas assim, poxa, né? Eu sei esse ponto aqui, mas onde é o início? Eu gosto de seguir várias regras, né? Eu gosto de seguir passo a passo. Ali, ó. Está vendo o branco? Cinza, na verdade. Então, ele estava mutado esse tempo todo. E mesmo assim eu consegui recuperar o áudio dele. Você percebeu o que ele disse? Que ele não tinha tempo. Ele falou que não tinha tempo. Assistia só um pouquinho e depois ia voltar para o trabalho dele. Que ele não tinha tempo na correria, ele tinha que fazer várias coisas. Mas veja o que aconteceu. Não era prioridade enquanto ele não era um alvo. Enquanto ele não era a vítima. Depois que é a vítima. Aquilo ali passa a ser prioridade máxima. E aí, o que ele fez? Olha só. Finalmente, não é que ele conseguiu arrumar tempo. Não é que ele começou a devorar todos os vídeos aqui do Cyberdefe, né? Enfim, só isso que eu queria pontuar aqui. Receita de bolo mesmo. Então, foi isso que eu busquei. O que me parou mesmo de não assistir, não continuar com os vídeos, foi justamente o tempo. Eu ter que parar ali o tempo. Eu ter que abrir um pouquinho espaço para assistir aqui um vídeo. E muitas das vezes eu vi os vídeos muito longos, né? E por eles serem muito longos, eu ficava pensando assim, Poxa, velho, um vídeo grandão, velho. Aí eu continuava, começava a assistir, aí no meio eu tinha que fazer uma coisa. Aí quando voltava, eu já não lembrava de onde eu estava. Aí eu tinha que voltar de novo do vídeo e assistir todos de uma vez só. Então, isso foi me parando aos poucos. Até por causa da nossa era digital, as coisas são muito rápidas, muito velozes. Mas, depois que eu comecei a me empenhar, depois que aconteciam as coisas comigo, eu disse assim, Rapaz, esse vídeo pode ter cinco horas, eu vou assistir. Você apareceu no momento certo, viu, cara? Porque assim que eu perdi, você veio com a oportunidade e disse assim, Rapaz, ou eu jogo tudo para cima e entro em depressão, ou eu faço o curso da SBB e me concentro em alguma coisa para não ficar depressivo. porque dinheiro é uma coisa que hoje em dia é muito essencial, né? Não é tudo, né? A vida, mas a gente precisa pagar as contas, o nosso boleto e tudo mais. E foi numa época em que eu saí do trabalho, né? Saí do trabalho e estava em busca de nova oportunidade, precisava me fortalecer e com esse dinheiro guardado, tomei o golpe. Então, tipo assim, foi meio complicado, né? Bem complicado. Foi aí que eu me empenhei mesmo e disse assim, Rapaz, eu vou correr atrás da minha segurança em primeiro lugar. Foi aí que eu me dediquei. Me dediquei mesmo de corpiar, mas disse assim, Rapaz, eu não vou entrar em depressão não, eu vou lutar e vou fazer esse curso. E aí foram noites e, claro, madrugada, estudando, olhando, dizendo assim, Rapaz, tem que sair do outro lado. E aí foi, saiu. Saí, cara, muito legal. Eu vi a sua transformação, a sua trajetória, a sua dedicação ao SBD. Assim, deve ser doloroso para você contar isso e agradeço por estar contando aqui, abrindo o jogo, falando com o pessoal para alertá-los, porque isso é real, isso acontece o tempo todo, pode estar acontecendo com alguém que ele conhece. E você, admiro você pela coragem de estar dizendo isso aqui, porque não é fácil contar derrota, cara. Mas, vamos lá. Você chegou no SBD por conta disso, não devorava os conteúdos antes, você mesmo falou, era muito longo, muito extenso. Eu sei. Pois é. Aí depois entrou com afinco, começou a assistir, devorar os conteúdos do Cyber F e viu que sem um passo a passo você ficaria estagnado. provavelmente você levaria algum tempo para colocar isso em prática para valer. E assim, quanto tempo você estima que levaria para tentar sozinho? Tentando sozinho, sem um passo a passo. Sem o SBD. Vamos supor que você não caiu em golpe. Vamos colocar aqui num mundo paralelo onde você não caiu nesse golpe e não perdeu 12 mil reais. E que você, sei lá, resolveu seguir lá os conselhos da SF, colega que te indicou, né, o treinamento. Vamos supor que num mundo lá, num multiverso, onde o Matheus, ele não sofreu um golpe. E aí você, por conta própria, resolveu colocar em prática. Quanto tempo você levaria? Mas sem um SBD. Quanto tempo você acha que levaria? Rapaz, sendo ali bem sincero, talvez nunca. Talvez eu nunca conseguisse implementar isso daí sozinho. Porque é muito detalhe, é muita coisa. Quando a gente compra o celular, a gente entra em um universo completamente diferente. Que a gente é persuadido, é persuadido a entregar os nossos dados. Assim que a gente compra o celular, já não basta só comprar o celular, tem que entregar seus dados. Então a gente assina os terminhos lá que ninguém lê. A mesma coisa da gente instalar o programa lá, tá dizendo, ah, vai vender sua arma, vai explodir o computador. Vai explodir, ninguém nunca vai saber. E aí, é justamente nesse passo em que a gente liga o celular e a gente começa a colocar nossos dados, já era, já começa o rastreamento, já começa a captura, já começa o problema. Então, talvez, mesmo trocando de celular e tudo mais, eu nunca ia saber desse curso, não. Nunca ia saber implementar isso daí, não. Que é muito detalhe, entendeu? Então, mas não é uma coisa impossível, não é uma coisa difícil. Tanto que o Anderson, quando ele vem trazendo o SBT, a gente implementa em sete semanas. Então, isso é uma maravilha, fantástico, algo que levaria mais de um ano, dois anos. Talvez nunca eu conseguisse implementar isso daí, porque é muito conhecimento. Tem que saber exatamente o que você está fazendo. não é só simplesmente você ser chamado para consertar um determinado um determinado problema e você dizer assim, olha, eu cobro X para resolver esse problema. Poxa, você cobra X para resolver esse problema? Ah, mas ele sabe qual é o parafuso específico que tem que apertar. Entendeu? por isso que é o X. Mas não é nada muito caro, não é nada absurdo também. E aí daí? Você conseguiu encontrar o SBT a chave para a sua depressão, digamos, reconstrução, digamos assim. Então, digamos que você encontrou o SBT, você se reconstruiu. Queria que você contasse para o pessoal, depois que você entrou para o SBT, como é que foi essa reconstrução, a sua jornada pelo SBT, quais foram as dificuldades, os obstáculos que você teve ou aquilo que você achava que não ia funcionar e você encontrou lá dentro do SBT, você encontrou várias engrenagens responsáveis pela sua construção. Pode contar mais um pouco para o pessoal como é que foi essa sua jornada pelo SBT, depois que você de paraquedas meio que forçado? Posso sim. Quando eu caí lá no SBT, no SBT, eu fui orientado no passo a passo, cumprindo todos os passo a passo, a maior dificuldade mesmo que eu tive durante o SBT foi abandonar o Windows, abandonar o Windows e entender que a Xiaomi, o celular da Xiaomi especificamente, ele é um celular que tem uma matéria legal, uma câmera, mas assim, privacidade é péssimo, péssimo, porque tem muitos muitos aparelhos que não têm compatibilidade com algumas mudanças que vêm surgindo durante o SBT. É, abandonei completamente. O que me prendia no Windows era principalmente os jogos, né? Eu gosto muito de jogar, eu sou gamer e tudo mais, e eu gosto muito do Crys, gosto muito de outros jogos, enfim, jogos online, mas assim, o que me fez migrar mesmo foi quando eu instalei um novo sistema, não é? O PopOS, Davi, e eu consegui emular os meus jogos, consegui fazer rodar, né? Fazer funcionar. E só pra galera saber, quanto tempo você fez essa transição? Você saiu do Windows? Essa mudança aí, cara, foi em quanto tempo? Foi uma mudança drástica, assim, que demorou sete semanas. Sete semanas. Sete semanas, é. Sete semanas eu consegui migrar, assim, pra pensar em sair, porque depois que eu comecei a ver as brechas, comecei a ver tudo como é que funcionava, eu pensava assim, poxa, eu tenho que sair desse sistema, eu tô preso, não posso ficar numa gaiola, eu tenho que ir pra um outro sistema em que me dê liberdade, né, as coisas sejam open source, seja mais confiável, né, eu preciso ter segurança, não posso confiar nisso aqui. Tanto que antivírus, pra mim, hoje em dia, faz a mínima diferença, né, mas ainda assim, o que faz mesmo a diferença são as, o que eu aprendi durante o curso, né, quando eu entrei no SVD, eu tive toda a orientação, né, foi difícil listar tudo, né, a maior dificuldade minha foi listar todos os meus dados, né, tudo que eu queria proteger, e hoje eu sei exatamente o que eu devo proteger, né, tem muitas coisas que a gente acessa, tem muitas coisas que a gente quer guardar que é desnecessário, poxa, não precisa guardar aquele TXT, poxa, aquele TXT, o que é que tem naquele TXT? Não tem nada de importante, mas geralmente uma foto de família, uma foto sua, né, você quer proteger aquilo dali, aquilo ali é importante, né, qualquer um do Cecílio, que se sair do seu computador e for ao público, isso vai te abalar, né, de algum modo, né, vão te conhecer de algum jeito, enfim, então, foi basicamente trilhar uma nova jornada, né, fazer um caminho diferente, né, foi o que me tirou basicamente da depressão, né, como eu tô falando aqui. Sério? É, foi o que me tirou mesmo, focar mesmo. Focar, né, cara, incrível. Tira tanto foco que, não lembrei mais de nada. Fiquei assim, admirado que você, parece que você tava lendo meu pensamento. Eu mostrava a implementação, dali a pouco, cara, já tava me trazendo evidência de implementar, deu, que isso, deve estar lendo meu pensamento, não é possível. Mas, cara, me explica uma coisa, me diga uma coisa, você acha que ferramentas padrão das Big Techs, ferramentas de proteção tradicionais, quer dizer, no seu caso, não te ajudou em nada o antivírus, né? Você acha que ferramentas padrão das Big Techs, dessas empresas, se você tivesse, sei lá, adquirido um plano pago da Kaspersky, bem rodástico, de proteção, você acha que alguma ferramenta padrão, bem cara, bem parruda, teria te protegido desse ataque que você sofreu? É, aí eu torno agora a dizer que o software, ele pode ser o mais implementado possível, né, pode ser 100%, mas ele foi feito por ser humano, o erro tá na gente, né, nós somos falhas, então por mais que tenha um sistema seguro, o erro tá na gente, e a gente vai terminar cometendo o erro que um antivírus não vai conseguir abranger, né, ele não vai conseguir te proteger, né, e fora que ele, não sei se muitos sabem, mas a checagem de todo, da maioria dos antivírus, ele checa arquivo pro arquivo, e muitas das vezes o arquivo ele é submetido a uma nuvem, né, e essa nuvem pode sair do seu espaço, né, tipo assim, o seu arquivo tá lá na nuvem, alguém pode abrir lá o seu arquivo, pode ver o que é que tem, enfim, eu não confio em antivírus, né, a minha confiança em antivírus foi de 100 a 0. Nesse seu caso, o antivírus não poderia fazer nada, né, mas uma vez que você adquiriu bons atos, uma vez que você aprendeu a ter bons atos, e se blindou, blindou o seu sistema, você estaria protegido disso, antes caso você tivesse tido acesso a todo esse conhecimento antes, mas é, talvez isso precisou acontecer, talvez de uma maneira não tão drástica, pra você colocar em prática agora, se blindar, e se proteger de ataques que possivelmente poderiam ser piores, né, então eu sempre digo que pra quem ainda não sofreu ataque, caramba, você ganhou na loteria, você ganhou na loteria uns 12 mil reais aí do Matheus, ou, sei lá, se você tem mais condições, meu amigo, você ganhou na loteria e não sabe, agora pra quem já foi atacado, também é importante, porque uma vez que ele foi atacado, ele tá mais exposto ainda, ele tá mais vulnerável ainda, porque o atacante coletou uma série de informações sobre ele, e vai poder atacar ele de várias formas, engenharia social, uma delas, se ele não se precraver e se fortalecer, mas agora, se esse atacante pegar esses seus dados que ele coletou e tentar te atacar, ele não vai conseguir nada, porque primeiro, ele queimou o cartucho, deixou você mais forte, ele deixou você mais forte, e você agora criou uma fortaleza, então, esse conhecimento é tanto pra quem é excelente, muito bom, importantíssimo, pra quem ainda não foi alvo, e também, da mesma forma, muito importante pra quem já se tornou alvo, porque ele tá muito mais vulnerável, né? Você acha que qualquer pessoa que tá usando o Windows nesse momento, ela seria capaz de fazer essa mudança, obter essa transformação que você teve, seguindo um passo a passo definitivo, você acha que ela conseguiria, com um passo a passo bem definido e objetivo? Tendo uma orientação, porque assim, por mais que você tenha um passo a passo, você vai ter dúvidas, né? Vai surgir muitas dúvidas, e ainda que tenha um passo a passo, eu acho que é insuficiente, né? Tendo uma mentoria especializada, ter a pessoa ali pra tirar dúvidas à disposição, é completamente diferente de seguir um passo a passo. Foi o caso que aconteceu comigo. Eu tive muitas dúvidas durante o passo a passo, e eu sempre bombardeava de perguntas, poxa, o que é isso aqui, o que faz isso aqui, como é que eu faço isso daqui, como é que eu contorno isso daqui, então assim, eu tive uma facilidade, assim, em avançar durante o curso, porque a gente tem que despertar dentro da gente aquele instinto curioso, né? De perguntar as coisas mesmo, não ter medo de perguntar. Então assim, eu consegui fazer uma transição de uma forma tranquila, graças a tirar dúvidas a muitos colegas que a gente se reúne, né? A gente anda, se criou um grupo pra gente debater, né? e isso termina muito ajudando a gente, o próprio network nos fortalece. Qual a diferença entre assistir o conteúdo no Cyberdeaf ou então em outros canais comparado a um método passo a passo, eu mostrando ali na tela exatamente o que você tem que fazer pra uma pessoa que tá lá com o Windows dela, tá querendo também fazer essa mudança, você acha que ela conseguiria dessa forma, seguindo um passo a passo, um método? É, lá é mostrado tanto a teoria quanto a prática, eu acredito que sim, a pessoa conseguiria seguir tranquilamente. Os vídeos que a gente encontra por aí, muitas das vezes mostram um pouco da teoria, um pouco da prática, mas assim, não vai a fundo, porque vai surgir dúvida, você vai querer perguntar sobre uma determinada coisa e você não vai saber, e a pessoa não vai responder aquilo, entende? Porque é algo assim muito genérico, né? Então, seguindo um passo a passo corretamente conforme listado, a gente consegue sim ter um resultado excelente. É, e o importante também é o método, né? Porque não adianta você seguir um passo a passo que não vai te levar a nada. Mas nesse caso não, nesse caso é um passo a passo que te leva, ele pega você do ponto A e leva você até o ponto B. Mas ele não faz sozinho, não faz milagre. Se você não sentar lá e se esforçar como você fez, não vai conseguir, não adianta esperar o sistema se instalar automaticamente, a aplicação ser escolhida automaticamente para você, isso não vai acontecer. mas se você for lá, mas quem tiver realmente interessado em não esperar acontecer o que aconteceu com o Matheus, ir lá e fazer, ele vai conseguir. Agora, Matheus, a gente já está encaminhando para o final, o que você diria para as pessoas que estão em busca também, que nesse momento, que assistiram aqui essa sua história, viram esse seu exemplo, se inspiraram em você, elas estão dizendo nesse exato momento que elas não vão aguardar, elas não vão esperar mais porque elas sabem que isso pode acontecer. O que você diria para elas nesse momento que esse caminho, este método pode ser para elas que estão assistindo nesse momento, que elas teriam a transformação que elas esperam, que elas conseguiriam sair das amarras da conveniência, que elas deixariam de ficar vulneráveis ao seguir esse método, esse passo a passo que você seguiu? Digo para todos os telespectadores aqui presentes, não contem com a sorte. Não contem com a sorte mesmo. Porque eu contei com a sorte e paguei o meu preço. Um dinheiro suado, por muito tempo eu juntei para perder de bobeira. Então, assim, não contem com a sorte e seguindo os métodos do SVD, vocês vão ter muito sucesso na vida de vocês. Porque hoje eu tenho uma outra mente. Eu sou uma outra pessoa. O Matheus de 2023 morreu. Definitivamente. O Matheus que não tinha conhecimento. O Matheus que confiava em antivírus. O Matheus que criava senhas fracas. Achava que criar uma senha só com arroba, só com asterisco, estava fácil, né? Mas tem todo um aparato para a gente mudar a nossa vida, né? E proteger, né? Se proteger definitivamente. Muitas pessoas perguntam assim, ah, como é que eu protejo o meu WhatsApp? Como é que eu protejo o Facebook? Como é que eu protejo isso, aquilo outro? Você tem que focar não em proteger o aplicativo, mas proteger você primeiro. Se proteja para você utilizar o que as Big Techs te dão. Porque assim você vai conseguir se proteger. Bom, acho que não tem mais nada a acrescentar. Você disse tudo, disse até coisas que eu fiquei surpreso. Eu vou repetir aqui de novo. Eu não sei o que eu faria se eu perdesse 12 mil reais. Eu não sou rico, tá, pessoal? Vocês perceberam aqui, né? Olha o meu fundo aqui. É muito simples. E eu sou simples. Cara, se eu perdesse 12 mil reais, eu não sei o que aconteceria. Ainda mais a gente com os planos que a gente faz na nossa cabeça. E você segurou a barra, foi lá, disse eu vou fazer isso, não vou continuar mais. E aí, tem uma curiosidade. O que você acha que poderia acontecer se você não tivesse feito o SVD? Você não tivesse feito o SVD. Simplesmente tivesse chegado e falado, tivesse aceitado a derrota, digamos assim, a perda. Ah não, eu vou seguir assim, eu vou tentar correr atrás e recuperar esse dinheiro. como é que você acha que seria a sua vida se você tivesse seguido um outro caminho? Fico curioso para saber isso. Rapaz, talvez eu ficasse mal, muito mal mesmo, precisasse até ir para o psicólogo e tudo mais. Eu não ia confiar mais nas pessoas, eu não ia confiar na verdade mais em ninguém. Eu ia criar totalmente uma proteção, eu ia querer ser um social. uma casca, uma unha. Não ia querer confiar em ninguém, porque eu ia ficar traumatizado. Na verdade, eu já estou traumatizado, só que assim, agora eu estou de uma forma traumatizada, mas sabendo agora como é que eu vou me proteger dos próximos traumas se vier a surgir. Porque se surge um outro caso como esse, isso não vai me afetar. Isso não vai me afetar porque eu sei como me proteger e sei como fazer as coisas agora. Pois é, você acabou de dizer uma coisa importante, interessante. Você disse que ia partir para o tudo ou nada, você ia de um extremo para o outro. Você acabou de dizer, presta atenção, você estava num extremo onde você não se preocupava com isso. Estava bem tranquilo. Aconteceu essa bomba, você disse que ia para outro extremo. Olha só que perigo, olha só que perigoso. Ir para outro extremo. E é o que eu vejo muita gente fazendo. Gente que não sofreu o que você sofreu e querendo ir para o extremo. Querendo se esconder, quase virar, ficar invisível na internet, o que não é possível, porque só de ligar o navegador você já está compartilhando dados. Mas tem gente que corre esse risco de ir para os extremos. E aí você aprendeu no SPD. E não é isso, né? Que não tem que ir para os extremos. Não, não foi para o extremo, não. Não foi. Não precisa ir para o extremo. Te digo, você que está aqui, não precisa, para você ficar seguro e privado na internet, você não precisa caminhar para o extremo. Tem o meio termo aqui, que é você obter o conhecimento para você utilizar mesmo, está precisando de usar a ferramenta da Google, está tudo bem. Pode usar a ferramenta da Google, das Big Techs, mas você vai usar com estratégia, muito diferente. Você vai criar, que a gente chama, de compartimentos. e aí você poderia realizar as suas atividades ali, mas não vai entregar todos os seus dados. Vai entregar dados suficientes para você obter aquele serviço em específico que você quer. Então você usa as Big Techs para usar aquilo que você quer, mas não compartilha mais nada. É importante frisar isso, né? Porque o pessoal pode estar até pensando, ah, ele voltou a Era das Cavernas? Não, não é bem assim. É, pois é. Explica isso aí. Mas só que assim, imagine uma sandbox, que é uma caixa, e você, imagine isso aqui, né? Você coloca água aqui dentro, fica isolado, certo? É basicamente isso que o Anderson vai entregar, essa compartimentalização. Se você manipula as coisas assim, você não tem como guardar isso em uma caixa. você está exposto ao que pode acontecer aqui nessa manipulação. Mas se você guarda esse aplicativo específico em uma caixa separado de todos os outros, poxa, isso é fantástico. Você não tem comunicação, né? Porque como ele está dentro de uma caixa, não tem como ele fazer as coisas erradas, não tem como rastrear você, não tem como enviar as suas informações. Ele está dentro de uma caixa. É isso aí. Então, essa foi uma conversa com o Matheus. Matheus, muito obrigado pela participação. Eu fico muito feliz, lisonjeado por ter aceitado esse convite, ter aberto aqui o jogo, seu coração com a galera e assim, admira a sua coragem de novo, cara, de falar isso, trazer isso, porque não é fácil contar derrota e você poderia ter ido para um outro lado, como você disse, ficado deprimido, com essa perda, mas você usou isso como impulso para poder obter o conhecimento necessário para você nunca mais na sua vida. Sofrer isso e ajudar outras pessoas que você já comentou comigo, que está ajudando pessoas próximas a se proteger com esse conhecimento, multiplicando então. E, cara, eu tenho que te agradecer por isso, cara. E deixa aí a sua palavra final que você pensa sobre tudo isso na nossa conversa. Deixa aí para você finalizar. A palavra que eu te deixo para vocês é o seguinte, nós não vamos conseguir mudar todos ao nosso redor. A gente vai mudar as pessoas que querem ser mudadas, as pessoas que querem mudar suas vidas, que querem aceitar aquele seu conselho, ajude essas pessoas. Por exemplo, a minha mãe, por exemplo, ela não quer deixar de utilizar as notícias dela, os aplicativos big techs, não quer. Então, tá bom, né? Mas eu vou proteger o máximo possível sem interferir na vida dela, né? Vou fazer o máximo de proteção para ela. E é basicamente isso, né? Proteja as pessoas que querem, que buscam aquele conhecimento, né? É basicamente isso. E se proteja primeiro, né? É, se proteja. Se proteja primeiro, adquira conhecimento suficiente para você e, é claro, nunca é demais compartilhar o que você aprendeu com outra pessoa, né? Primeiro você coloca a máscara de ar em você para ajudar a outra pessoa, né? E é o que você está fazendo aí. Bacana isso. Valeu, Matheus! Muito obrigado e a gente continua se falando lá dentro do SVD, na comunidade e vejo que você está contribuindo lá pra caramba e isso é incrível. Muito legal. É isso aí, pessoal. E aí? O que vocês acharam dessa conversa? Olha, se você quiser ter acesso, se você quiser conhecer a estratégia responsável pela reconstrução do Matheus, recomendo fortemente que você se inscreva aqui na jornada de cibersegurança pessoal. porque lá, é neste evento que eu vou compartilhar isso com você. É neste evento em três aulas. Ao longo de três aulas eu vou levar você ao longo de três aulas até o mapa pra você conquistar a sua segurança digital. Seja você um usuário que ainda não foi vítima de um cyber ataque, ainda bem. Como eu disse, você ganhou na loteria e não sabe. E seja você um usuário que infelizmente já foi alvo, já foi vítima de cyber ataque. É isso aí. Continuemos com as lives de aquecimento. Então, na semana que vem tem mais lives de aquecimento. E, no sábado que vem, você ouvirá uma outra história completamente diferente de um aluno que, diferente lá do Matheus, ele não foi vítima de cyber ataque. Ele não foi vítima de hacker, de golpe online, nada. E, na verdade, ele era um cara que conhecia cientista de dados ele acabou descobrindo que ele negligenciava e muito a segurança pessoal dele. Mas, esse episódio vai ficar para o sábado. E, antes, vem as lives de aquecimento da jornada de cibersegurança pessoal. E é isso. A gente se vê nas próximas lives de aquecimento. Até. aquecimento. E aí Obrigado.